Razão Presidente do Parlamento Nacional, Arão, não é receita carta de instituição, né? Também a base e fundamento não considera essa acusação do Presidente do Parlamento Nacional. Líder órgão legislador, né? Informa o Parlamento Nacional na sala ao plenário, também a agenda ordem do dia, lá hoje também empata o serviço do Parlamento Nacional. Arão, até tenda o da União, se estuda pela pedido de instituição, né? Também apresenta razão, né? Claro. Resultado, eleição antecipada em 2018, havia consensos políticos entre o Partido Tolo, Polifahe, CNRT mais lidera mesa do Parlamento Nacional, PLP lidera oitavo governo constitucional, e agora, em decisão de sair da Macaia, Partido CNRT hoje decidiona, sai, e agora, e agora, e habilita o processo em sala. Tolo, também agora de Dau, Estado Timor-Leste, e ele é Estado de Emergência, de luta contra a Covid-19. Há, Parlamento Nacional, reenrela, decisão Rússia, Sua Excelência Presidente da República, Tuirdalam Constitucional, Conabá, Parlamento, Sedau, aprova, lá aprova, Orçamento Geral do Estado 2020, e artigo 86, a linha F, Constituição União, deve exigir que ainda vai, e o mandato, bem claro, sair da Macaia, o mandato da Sua Excelência Presidente, sair da Macaia, decidir, ligar o assunto, e da Né. Temor-Leste, anexam Estado de Direito Democrático, mas Itahoto cumpre regras constitucionales, se Itahoto, o rigor, a turnê, e também ele garante o funcionamento do Estado, e a Constituição, não é, se Itahoto, não é, se Itahoto, e, agora, daudado. Deputado bancada, Fretilin, PLP, no Cunto, Hatama, Carta, Destituição, e Haloron Lima, Fulangné, Rúnia, Conteúdo, atuhalo mudança da mesa, Parlamento Nacional, Rorazão, Presidente, Parlamento Nacional, tenta atuboicota atividade de Parlamento. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN.